Eu fiz agora uma palestra para os empresários, investidores e gestores presentes e descrevemos em primeiro lugar o efeito que se espera na economia brasileira do ajuste fiscal que está em processo, em andamento, o ajuste fiscal é conhecido, PEC do teto, agora reforma da Previdência, etc. Agora é importante começarmos a conversar sobre o efeito disso da economia brasileira a curto, médio e longo prazo. E além do mais, uma discussão sobre todas as medidas microeconômicas, essas medidas que afetam a vida da empresa e das pessoas. Para dar um exemplo, que eu mencionei, hoje em São Paulo gasta-se 101 dias para se conseguir registrar uma empresa nova. Nós temos o objetivo de reduzir isso para 3 dias. Isso é um pequeno exemplo de uma série enorme de dificuldades que existe hoje para se produzir no Brasil. Brasil. Então, existe uma agenda de trabalho macro, agora reforma da Previdência, agenda de reforma trabalhista, etc. E uma série enorme de medidas que vão fazer com que o país fique mais eficiente. E um dado impressionante, uma comparação dos países do mundo todo entre países que, medidos pela escala do Banco Mundial, em última análise, mede a facilidade de produzir no país com a renda per capita, isto é, a renda média do país. E nós vamos ver que é diretamente relacionado. Quanto maior a facilidade de se produzir no Brasil, desculpe, num país, maior a renda per capita. Portanto, isto também é um caminho muito importante que estamos seguindo para que o país possa aumentar o nível de renda da sua população, que, em última análise, é o objetivo de qualquer política que eu mencionei. Ministro, a recessão acabou? Olha, o que nós precisamos separar muito bem é exatamente o seguinte. O que nós estamos vivendo hoje, eu disse isso com muita clareza, são os efeitos da maior recessão da história do Brasil. Então, o desemprego está altíssimo e é inaceitável. E o desemprego, ele ocorre, ou o emprego, digamos, com uma certa defasagem em relação à atividade econômica. Por exemplo, no final de 2014, a economia já começou a cair, mas o desemprego estava muito baixo, quer dizer, o emprego ainda estava muito alto. Passaram-se alguns meses e o emprego começou a reagir. Em resumo, nós vamos começar a sentir uma melhora do emprego mais afente, cada vez mais perceptível. No momento, o que nós estamos sentindo é o impacto da recessão. O alto desemprego, os efeitos das empresas em dificuldade, etc. Tudo isso é o efeito de dois anos de uma recessão profunda. Agora, nós já vemos indicadores importantes da atividade econômica que já está reagindo. Alguns itens, como, por exemplo, o consumo de energia, que já começa a reagir, o que é um significado claro de que a economia começa a reagir, como, por exemplo, transporte de carga nas estradas, medidas por pedágio. Em resumo, tem uma série enorme de indicadores que mostram que a economia brasileira começa a reagir. Os efeitos disso não são imediatos. Vão aparecer durante um certo tempo. Mas, a senhora, como é que vai ficar mais no crescimento? Você acha que, com essa reforma no crescimento, há tendência de uma manutenção da queda do seu rendimento de frente? Existe uma pergunta sobre a taxa de juros base fixada pelo Banco Central, o Selic. Eu não me pronuncio em relação ao que o Banco Central vai ou que deveria fazer, por uma razão muito simples. Quando eu fui presidente do Banco Central há oito anos e, como presidente do Banco Central, eu argumentei muitas vezes de que outras autoridades falando sobre o que o Banco Central deveria ou iria fazer não ajudam, principalmente o ministro da Fazenda. que é o líder da equipe econômica. Então, eu não faço previsões sobre a evolução da taxa Selic. Em dito isso, a nossa previsão é, sim, de uma inflação na meta e, em alguns momentos, abaixo da meta. Mas, em resumo, oscilando em torno da meta, como deve ser, não só nesse ano, como nos próximos anos. Como vai ser o impacto da violência, desses aumentos da conta de luz, que é sobre a organização das companhias de energia, bem fácil? Existe, agora, cálculos sendo feitos, sobre o impacto da questão de eventuais aumentos de conta de luz. Nós não temos ainda esse número, mas, de novo, a política monetária está sendo calibrada e o ajuste fiscal colabora muito para esse processo, na medida que um governo que gastava cada vez mais tendia a aumentar a inflação. E, agora, com os custos fiscais caindo, com as despesas caindo do governo central por um controle muito forte, principalmente como resultado da PEC do teto e medidas administrativas de austeridade, não há dúvida de que esses fatores são mais relevantes do que fatores pontuais na inflação. não tomamos ainda uma decisão sobre o reajuste ou não da tabela do imposto de renda. estamos avaliando a situação em relação ao futuro, porque, na medida que as alíquotas referentes ao ano base de 2016 e as faixas de isenção e etc., já estão determinadas para essas declarações que serão apresentadas. Mas estamos olhando, fazendo cálculos, não só econômicos, mas fiscais e efeito na arrecadação, etc., para que nós possamos definir esse assunto proximamente, digamos, nas próximas semanas. Ministro, como interpretar o dado do IPCA 15, que foi divulgado hoje pela manhã, inflação de fevereiro acima da expectativa do mercado? Bom, é normal, a pergunta sobre uma inflação de fevereiro, houve inflação muito baixa no ano passado, uma inflação pode ser um pouquinho acima ou não do mercado, o que é normal, mas a expectativa para a inflação para o ano de 2017 continua a convergir para a meta. No momento, não estamos pensando em recriação de CPMF. O que existe é o início de trabalho de uma comissão que vai estudar a reforma tributária no país. Mas é um assunto complexo, que envolve estados, municípios, governo federal, etc. Vamos iniciar o trabalho, a fazenda ter uma participação forte e intensa, como deveria ser, nesse grupo de trabalho, mas evidentemente tudo isso é algo que estará tramitando o Congresso Nacional. E, portanto, o relator da reforma tributária já está participando, dando as suas opiniões, etc. E temos certeza que, no devido tempo, nós vamos trazer um projeto conjunto do executivo e do legislativo que possa ser aprovado no Congresso Nacional e que possa, de fato, melhorar a tributação no Brasil, uma política tributária mais racional, mais eficiente, etc. E que possa facilitar a vida de todos, sim, esperamos que esse ano. Ministro, sem falar das decisões e do trabalho do COPOM, mais juros, mais baixos, estimulam os investimentos e ajudam a reformar o crescimento? De novo, muito interesse no COPOM, é normal, o COPOM que vai estar se reunindo hoje à tarde, está certo? Mas eu, exatamente por isso, prefiro não opinar sobre os efeitos de qualquer decisão do COPOM. Duas perguntas sobre a infraestrutura, ministro. Hoje, duas empresas só deram o lance para a construção rodoviária em São Paulo. Para? Para a função do rodoviário em São Paulo. Duas empresas, investimento de R$ 3,9 bilhões, outorga mínima de R$ 800 milhões. Duas empresas é pouco, né? Isso pode ser um indicativo para as concessões federais. E a segunda coisa, ontem o senhor esteve com a Maria Silva discutindo saneamento, CEDAI. O setor regulatório do saneamento, o marco regulatório do saneamento, não é muito confuso para atrair investidores privados? Alguma coisa? São duas coisas. Quando nós falamos em concessões, evidentemente, existe aí uma ampla grama de fatores. Em primeiro lugar, fatores nacionais, regulatórios, etc. E um fator muito importante que é a atratividade daquilo que está sendo objeto do leilão. Então, a sua pergunta é em relação a um ativo específico aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, nós temos que ver qual é a atratividade desse ativo específico e o universo de companhias que podem se interessar para isso. E isso não deve servir como uma generalização para tudo o que diz respeito a concessões no país. O marco regulatório brasileiro está sendo melhorado, modificado. É um trabalho contínuo, esse trabalho não está finalizado, vai continuar ainda intensamente nos próximos meses. Em relação à companhia de saneamento, esse é um assunto, obviamente, relevante no momento por causa da autorização, essa semana, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para a privatização da SEDAI, que é a companhia de saneamento do Rio de Janeiro. Mas as indicações que temos é que há muito interesse, sim, em empresas por parte de investidores e participar do leilão de privatização da SEDAI. Mas vamos aguardar. Mas tem que mexer na regulação. A regulação é parte do processo e também as regras do leilão específico e da atratividade. Por exemplo, no caso da empresa de saneamento, tem que se olhar a cobertura da empresa, quais são as regiões que a empresa, de fato, privatizada vai cobrir, etc. Mas, por tudo que eu tenho visto nas minhas palestras e conversas com investidores do mundo inteiro, existe um enorme interesse em participar de investimentos, de concessões e privatizações no Brasil. A venda de terra para estrangeiros é um projeto que será apresentado no Congresso Nacional e que, certamente, vai depender do andamento e dos trâmites no Congresso. Uma das coisas que eu acho importante é respeitar os poderes. Podemos ter uma expectativa de quando será aprovado ou não na medida em que o projeto esteja em andamento, esteja já sendo analisado pelas comissões, etc. Em relação a eventuais prejuízos, por exemplo, foi mencionado prejuízos para quirobolas ou comunidades indígenas, etc. Não, não existe porque essas são objetos de legislação específica. Então, o fato de você ter que ir comprando um investidor que não é cidadão brasileiro ou um investidor, ou um grande investidor brasileiro, uma grande empresa de agronegócio brasileira ou estrangeira, não é o que vai fazer diferença exatamente para o interesse das comunidades. A legislação, sim, e a defesa do interesse e, de fato, os programas e ajuda a essas comunidades é que os fatos são o mais relevante. Além do mais, nós temos que levar em conta que o poder legislativo e executivo do governo brasileiro é muito grande. Essas terras todas estão sujeitas, em primeiro lugar, a toda a legislação brasileira, a fiscalização, a todo o direcionamento para cultivo ou não cultivo, preservação ambiental, etc. E também as desapropriações. Quer dizer, se houver causas justificadas, o que não se vê? Em resumo, eu acho que o que nós estamos é cada vez mais facilitando a entrada de investimentos no Brasil e, muito importante, com toda a preservação ambiental, com toda a seriedade e das comunidades, é muito importante mencionar que o agronegócio tem sido cada vez mais relevante para a economia brasileira. E é importante que nós aumentemos a produtividade e o investimento do uso da terra no Brasil. E isso tem o caminho. O que a gente perguntou na questão da atividade dos estados? Ontem, o deputado Rodrigo Maio fez com o projeto de organização dos estados. O problema é que não passaria do jeito que o governo está disposto a negociar? O projeto foi estabelecido criteriosamente. Eu recebi duas perguntas interessantes, numa entrevista recente que eu dei, onde a primeira pergunta foi, muitos dizem que esse projeto é rigoroso demais com os estados devedores. A outra pergunta, logo em seguida, foi, alguns dizem que esse projeto é rigoroso de menos com os estados devedores. Eu digo, olha, quando você está criticado pelos dois lados, normalmente você está no lugar certo. O que eu quero dizer é o seguinte, é um projeto que visa resolver o problema. Você pega o exemplo do Rio de Janeiro, o que está ali é para resolver o problema do Rio, isto é, com cortes de despesas, com aumentos de receitas, seja de impostos, seja de contribuições, etc. Sim, com suspensão de pagamento de dívidas e com a possibilidade de privatizações, como é o caso da companhia de saneamento e também de cessão de outros bens ativos futuros do Estado, como é o caso dos royalties que o Estado recebe pela exploração do petróleo. Em resumo, tudo isso visa ter um plano que é o justo e o correto para resolver a situação fiscal. Do Rio de Janeiro, no primeiro momento, seja do Rio Grande do Sul, no segundo momento, ou de outros estados que venham a se encontrar nesta situação. É um projeto muito bem pensado, muito bem feito e acreditamos que os parlamentares vão olhar isso com muita seriedade, porque o efeito de não ter sido aprovado o projeto completo no ano passado mostrou que o resultado disso é que a situação do Rio de Janeiro não pode ser resolvida. Então, tivemos que apresentar um outro de novo, fazer um acordo com isso. Se o projeto tivesse sido aprovado no ano passado, possivelmente o acordo no Rio já estava em andamento, já estava sendo implementado. Agora, o Congresso é soberano, vai discutir normalmente, respeitamos, como sempre, a decisão. Vamos prestar todos os crescimentos necessários e aguardar que o projeto seja aprovado. Agora, evidentemente, é um projeto que vai gerar muita discussão, como muitos outros, e como deve ser, a sociedade tem o direito de discutir. Agora, evidentemente, que o Rio de Janeiro está totalmente engajado, o governo, o Estado, a Assembleia e a imprensa, etc., todos estão engajados em resolver o problema do Rio, porque, afinal de contas, a situação atual lá, como foi decretado já, é um estado de calamidade financeira. Portanto, nós temos que resolver o problema para, de fato, não prejudicar a população daquele estado, como de outros estados que podem vir a estar na mesma situação. Ministro, muitos investidores que já disse o que eles estavam investindo no Brasil, as reformas feitas pelo governo federal, facilitam esse interesse? Sim, são fundamentais. A PEC do teto foi fundamental, foi um grande sinal de mudança sobre o Brasil. O risco do Brasil caiu, a confiança no Brasil aumentou e nós estamos vendo aí a Bolsa de Valores subindo, o dólar caindo, tudo isso, agora a inflação caindo, tudo isso mostra que a economia brasileira está caminhando na direção certa. E essas reformas todas são fundamentais, sejam as reformas chamadas macroeconômicas, isto é ajuste fiscal, sejam as reformas que alteram o dia a dia das pessoas, como, por exemplo, alguém que vai fazer uma empresa para produzir, um profissional, alguma coisa, ou uma grande empresa, ou pequena, ou micro. Hoje, em São Paulo, se gasta 101 dias para registrar a abertura de uma empresa. Nós temos um projeto abrangente, longo, etc., para trazer isso para três dias. Isso tem uma diferença enorme para a possibilidade de produzir no Brasil. E isto é uma lista de uma série de reformas que estamos fazendo e que vai fazer diferença na vida de todos. O que você pode dizer quando essa melhora do que o mercado já está percebendo vai se traduzir no rating? É algo que demanda um pouco mais de tempo, porque as agências de rating, corretamente, elas são conservadoras. E eu conheço muito bem isso, inclusive, porque eu estava lá e fui a pessoa que lidei com as agências de rating e fui um dos primeiros a receber a notícia, inclusive, quando o Brasil ficou o investment green lá atrás. Então, eu tive muita satisfação em participar de todo aquele processo e eu acredito que agora estamos no caminho certo. que é uma questão de tempo, quando isso vai acontecer. Como eu disse isso durante muitos anos em relação a essa questão de agência de rating, é o seguinte, eu faço o meu trabalho, faço o meu dever de casa e deixo que eles façam o trabalho deles. Na hora certa, eles vão reconhecer, porque já manifestam isso, que de fato o Brasil está no tempo certo e no tempo adequado, isso é que normalmente, como eu disse, eles não têm pressa. Bolão do Copô, 075 ou 1, Bolão do Copô? Eu não aposto no Copô. Obrigado. Obrigado.